Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Chu Cozinhando com Você. A receita que eu trouxe hoje para vocês é biscoito de polvilho. É uma receitinha bem fácil de fazer, que fica muito gostosa. É a primeira vez que eu fiz essa receita, mas se eu soubesse que era tão fácil assim, já tinha feito antes. Espero que vocês gostem e quem vai gostar também é a Andresa, a D, que pediu para mim uma receita de biscoito de polvilho. D, essa receita é muito gostosa, é um biscoitinho muito gostoso de polvilho, mas eu acho que ainda não é aquela receita com aquele segredinho que você está procurando. Mas se eu achar, eu faço para você, tá bom? Beijo! Vamos lá para a receita? Para essa receita nós vamos precisar de 250 gramas de polvilho azedo. Eu estou usando polvilho fino. Meia xícara de água, meia xícara de leite, meia xícara de óleo, um ovo, meia xícara de óleo, meia xícara de óleo e meia xícara de óleo. A xícara que eu estou usando é de 240 ml. Nessa vasilha vamos colocar o leite, a água, o óleo o trasero e o sal Sul. E vamos levar para ferver. aqui no fogo já está fervendo os líquidos que coloquei no fogo agora vamos escaldar o polvilho colocando esse líquido em cima do polvilho e vamos mexer bem, misturar bem esse polvilho aqui eu já misturei bem, ficando assim gente agora eu vou deixar amornar um pouquinho porque está muito quente ainda para depois a gente colocar o ovo agora que já está morno eu vou acrescentar o ovo e vou misturar bem eu vou misturar com a mão mesmo porque agora a gente precisa usar as mãos para ficar bem homogênea essa massa se a massa não der o ponto a gente pode estar acrescentando ou leite ou mais um ovo para a massa dar o ponto a minha aqui no caso não ficou boa eu vou usar mais leite para dar o ponto na massa depois eu coloco direitinho na descrição do vídeo o quanto que eu usei a mais de leite lembrando vocês para ir colocando aos poucos porque dependendo da marca do polvilho do polvilho que você estiver usando a quantidade de líquido é diferente então vai colocando aos poucos a massa tem que ficar assim ó bem grudenta bem liguenta assim esse é o ponto da massa eu usei a mais de leite mas 100 ml eu vou colocar essa massa dentro de um saquinho eu vou colocar no saquinho do polvilho mesmo mas pode estar colocando no saco de confeitar como eu não tinha eu estou usando o saco do polvilho para a gente estar modelando os biscoitos aqui eu estou amarrando com aquele ferrinho de pão mas vocês podem estar só dando a voltinha mesmo enrolando e segurar eu vou modelar numa forma não precisa estar untada a forma cortei a pontinha do saquinho e agora eu vou estar modelando para depois a gente levar no forno depois de todos modelados vamos levar no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 25 minutos ou até que eles fiquem bem assadinhos quando você bater a mão em cima dele eles ficam durinhos se a gente tirar ele antes depois que tira do forno ele murcha então quando ele estiver bem crocante em cima durinho ele já está bom e dourado embaixo também pessoal aqui eu já assei a primeira forma eles ficaram assim estão já douradinhos olhando embaixo eles estão bem douradinhos pessoal olha aqui nossos biscoitinhos de polvilho pronto eu vou abrir um aqui para vocês verem como ficou e esses aqui que tem umas partes mais douradinha eu coloquei mussarela no meio gente do biscoito de polvilho ó vou abrir aqui para vocês verem como ficou olha aí quentinho muito bom na verdade deu duas travessas dessa a outra já acabou sobrou só esse gente espero que vocês tenham gostado da receita receita façam na casa de vocês que é muito gostosinho esse biscoito de polvilho ele parece com pão de queijo eu também vou estar trazendo receita de pão de queijo aqui para vocês espero que tenham gostado da receita se gostaram deixa o joinha se inscreva no canal que ainda não for inscrito compartilhe com seus amigos e aí Vamos lá.